meu nome é Henrique Renner, hoje é 26 de julho, nossa pedra preciosa hoje se chama responsabilidade de falar por Deus, já te pediram para falar publicamente ou para pregar ou testemunhar, você ficou meio trêmulo quando se levantou ou nervoso, isso não é incomum, até o apóstolo Paulo passou por isso e escreve sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2 verso 3, ele diz aos Coríntios quando eu estive convosco, foi em fraqueza, temor e grande tremor, tremor vem do grego tromos, que descreve uma pessoa literalmente tremendo fisicamente, Paulo disse eu me tremi todo quando me levantei diante de vocês, foi o momento em que Paulo soube que ele tinha que ter o poder de Deus ou estaria em problemas, ele precisava mesmo que a unção aparecesse ou ele estaria numa condição bem ruim, se você tremeu um pouco quando testemunhou, não se impressione com isso nem mesmo se surpreenda, o que eu quero que você saiba é que o poder de Deus vai aparecer independentemente de como você se sente, o poder de Deus aparece quando as pessoas se sentem fracas e o poder de Deus vai aparecer para você, é nisso que eu quero que você pense hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí